Uma característica importante da linguagem C é que ela não inicializa as variáveis, por exemplo. Eu declarei aqui a variável A, que é do tipo em T. Significa que uma célula da memória foi reservada, estou chamando ela de A, mas o conteúdo dessa célula é indeterminado. Pode ser um valor qualquer aleatório, pode ser zero, mas pode ser um valor qualquer. Então eu não posso confiar que esse valor seja zero. Vamos fazer um teste aqui e imprimir na tela o que está guardado dentro dessa variável. Antes de atribuir qualquer valor a ela. Saiu zero. Mas eu não tenho nenhuma garantia de que seja zero. Então antes de usar uma variável, eu sempre tenho que atribuir algum valor a ela, ou ter a garantia que eu sei o que ela vai instalar. Se eu quiser que essa variável seja inicializada como zero, eu tenho que explicitamente colocar isso. Ela recebe zero. Eu também posso, de forma mais compacta, inicializar logo na declaração. Quando eu declaro uma variável int A, eu posso colocar logo que ela recebe zero. E aí a linguagem C vai entender que eu quero que ela seja inicializada com zero. Caso eu não coloque recebe zero, eu não tenho garantia que essa variável vai ser inicializada com valor zero. Ela vai ser inicializada com o lixo de memória que tiver lá antes. Porque a linguagem C não vai perder tempo apagando a memória. A linguagem C foi feita para ser rápida. Não é para ser fácil. Então, um detalhe que você tem que prestar atenção. As variáveis não são inicializadas. E aí E aí